Porra, Patatá, você sempre quer gravar o site mixado atrasado, né? Sorte tu é que tu é brabo e bota pra fuder quando tá tocando, sem neurose, quando a MC foca na voz. Tudo no controle, daquele jeito. A partir de agora é o set que tu gosta, daquele jeitão, Patatá do Batur, botando pra fuder. O mais intimado da praça seca, sem neurose, respeitando ninguém. DJ Patatá botando pra fuder, daquele jeitão, terror da praça seca. Mais procurado que nota de um real, porra. O bagulho é sério, DJ Patatá, terror da praça seca, sem neurose. Olha o que elas fazem, olha o que elas fazem no baile do Baturra. Olha o que elas vão fazer, o baile do Baturra é assim, ó. Tchakitá, tchakitá. Sexta-feira, clima de baile, vou chamar ela, partir pro setor. Sabatão, nada pra fazer, então partir o bailão do Baturra. Pega a visão pra dar, olha o que ela faz, olha como que ela vai sentar. Lá ela desce e senta na pica, rebolando até o chão. Patatá tocando as brabas, dando maior percussão. Ai que maravilha, ai tá gostosão. Ela explana pra as amigas que o Baturra tá muito bom. Tá muito bom, tá muito bom. Patatá tocando as brabas, dando maior percussão. Tá muito bom, tá muito bom. Patatá tocando as brabas, dando maior percussão. Tá muito bom, tá muito bom. Patatá tocando as brabas, dando maior percussão. É um cacherequinha no meu pau de quatro, tu desce pra mim Joga e choca no bairro do batu, tá tá aqui, tá tocando a tita com as barzinhas A patente agora é fogo no parquinho, eita caralho, vamo ora, vamo ora Vamo começar a patente agora, começando, senti bem cansado, mais intimado Vamo nessa, 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 vamo Vem assim, vem assim ó, vem assim ó, mas ela veio pro patô, achando que ia ter moleza Culpado pra dar tá aqui, só botou porrada fica, vem, vamo ora, vamo nessa, vem Tô começando, tá de mim quem sai, vem Ela veio pra jacando, seu meu organizá Oh DJ Catatã botou só porrada, cê vamo na marjada na buceta Tô vai tomando, vai Acitando ou marjada Dô vai tomando, volta Eita caralho, vamo ora, cê é, caboceta, caboceta Ela vem jogando da pirata, Mulé que tá de ca de fumar, não vem caboceta, caboceta Ela vem jogando da piraça, dá pirata, Bahnd 자 받as Camo bebe, febe, fode, fode bebe O fode bebe, bebe Bebe fode, bebe fode, bebe fode, bebe fode, bebe fode Senta na piroca, tenta na piroca, tenta na piroca depois da segunda dose Senta na piroca, tenta na piroca, tenta na piroca depois da segunda dose Eita caralho, vambora, 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 vambora Toma no bucetão, toma no bucetão, ai caralho Desce ó, mas vou te dar o papo reto, não preste atenção Dá um grito pra mim que teu amigo é sapatão Oi mentirosa, oi mentirosa, fala que é sapatão, mas tá entrando na piroca Vambora, 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 vambora Se prepara e toma Oi MC Gordinho, essa tá brava, vem, vem galera Eu gosto de homem safado que na cama me esculacha É ritminho, tu bate com a pão na cara Bota só a cabecinha dando várias pinceladas Senta o seu pau deslizando na minha chata molhada Vai amor, foge amor, mete com você se não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Vai amor, foge amor, mete com você se não para Por favor não goza dentro, quero leitinho na cara Ela faz, ela faz, mamãe, tive com várias fortes citantes Já peguei a visão dela, ela quer chegar, tá vigante Quando vem de semana, ela pra dar um bailão Ela veio pro batom, pra se empolver com os irmãos Desce o xaraguinho, desce o xaraguinho Desce o xaraguinho, desce o xaraguinho Eita caralho Quem representar rodar um lá, saiu um copo Vai caralho, vem, vem, olha só Você que tá em casa, escutando o sete mixado Tudo que eu mandar, tu vai fazer Pega a visão, assim, assim, olha só Aumenta o volume da caixinha, aumenta o som Bota o teu carro no último volume Que a partir de agora, é sete mixado O mais ritmado, ritminho do batom Bem, bem, vc O rei, o rei, o rei, o rei, é só beber, é só O patatã tá forte, tá cheio de malote Com a glóquinha camuflada, com o pentão de robô Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Vc, 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 vai caralho, toma O patatã tá forte, tá cheio de malote Com a glóquinha camuflada, com o pentão de robô Eu bato, essa tá foda, eu bato Assim, eu bato, assim, eu bato, assim, eu bato Assim, eu bato, assim, eu bato, assim, eu bato Ai caralho, olha a tropa do batom, eu tô passando aí Eu bato, eu bato, vc, 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 vc Eu bato, o bato, eu bato, vc, 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 vcA Forte DJ Pabro tá forte, a Glock camuflada é o beton de Robocop A Glock camuflada é o beton de Robocop A Tana Fofia loca, tos amigas safadas Sarra na Glock raja, Sarra na Glock raja Tinha do Black no... Moleque J, ONI do SAUZIN Tinha do Black no... Vê senha, vê senha Sarra na Glock raja, Sarra na Glock raja A Pedido da firma... Sarra, Sarra, Sarra forte Na Glock camuflada com o beton de Robocop Vom nessa, vom nessa Vem seca pincar Na Glock dá pitata com o beton de Robocop Eu mato... BATO Eu mato... BATO Eu mato... Que isso abora, vom nessa, vom nessa O meu família do Badu que tá aí Vem caralho Vem compartilhando, compartilhando Falar pra todo mundo que o batom tá um morango Ai caralho Facinha, facinha, facinha Mas tudo, ai caralho Toma, toma Facinha, facinha, facinha Mas no batom tu toma leite No batom tu ora, ai caralho Vambora, unessa Vem, cara Facinha, assim, assim Mas ela veio pro batom achando que ia ter moleza Culpa do patata que só botou porrada Cica, caralho Vambora, unessa Ela vem jogando, você tá Ela vem jogando, você tá Ela vem jogando, você tá Bota a cara da bucetinha A novinha tá princesinha Você vem lá da zona azul só pra fuder com uma tropinha Vem beber, desce de sanguinha Pra mostrar que eu sou a safadinha Bola, na pique, joga, setenta Então toma Tu gama na tropa, lá do batom Porque eles são o meu assagado Fica de quatro e toma Então vai sentando Tentando, tentando, tentando Tentando da minha piroca Caralho, filha da puta Rebola, jogando a jota A tropa, lá do batom Que vai te tacar, piroca O batom Tá o fevo, piranha Vem se envolver, vou te fuder Te turoras, dia a fara exclusive Então, então, fica descendo É o batu Ó, quer descendo É o batu Toume, ê o batu Festival do batu Vem se envolvido Vem se envolvendo Mar Shelaine Em sabe casais Então vai descendo Então vai descendo Então vai descendo Entendo, vem se envolvendo Então tá descendo Entendo INT, sentando É o batu Ela vem jogando, você tá, ela vem jogando, você tá, ela vem jogando, você tá, ela vem jogando, você tá Bota a cara, tua bucetinha, a novinha, tua princesinha Bota a mão no joelho, isso Vem beber, deixa a sua linha pra mostrar Que delícia, rebola, que joga, é setenta Tu gama na tropa, lá do Batu Porque eles são o meu sagado Te deixa molhado e te deixa assado E depois você vê o que de no meio Então, então, então Bota só, menino Bota aí, pega o celular Grava o vídeo no Instagram Me marca, me marca, me marca, caralho Olha só, olha só, olha só Ela vai descendo, que delícia, ela faz Você tá na pica, olha pro Patatá e fala que tá uma delícia, caralho Vamo ora, vamo ora Vê assim, ó, vê assim, ó, vê assim Eu botando nela, só socando nela Sai, caralho, vem Vê assim, bebê, vê assim, ó O Patatá te pega firme Ou te foge sem dor Estoura tua xereca, pique, martelo, doutor Ai, caralho Muita Vamo nessa, vamo nessa Eu falei que caixa, feliz aniversário, velho Tô botando nela, tô botando nela Vambora, pra só catucar Alô, fora, alô, fora Tô botando nela, tô botando nela Vê, pra só catucar Alô, dia, gordinho, salguereta, vai Vem, pô Tô botando nela, tá o melhor caminho pra ela Alô, GB, safado Tô botando nela, tô botando nela Vamo nessa, vamo nessa É a família da injustiça que tá aí Toma, 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 toma Que delícia, toma Vim, prepare, toma, toma Sequência na raba Toma, toma, toma Sequência na raba Tô botando nela, tô botando nela Vê, pra só catucar Alô, cor, tá o mais Tô botando nela, tá o flow Tô botando nela, tô botando nela Alô, mulher que LF tudo nosso Alô, live Bé, Johnny Tô botando o melhor caminho pra ela Que isso, vamo-ora, unesso, unesso, unesso Ê caralho Vamo-ora, vamo-ora Alô, Caio Fred NUNTA MENHA FAMÍLIA DA COLUMBIA O MULEK JANVÁ ISTO DO NOSSO Alô, queridi, Alô, queridi, Vé, assim, então, assim, então Não sei porque ela tá adu batou Pensando que os gripos o bobas Mas aqui tá de verdade É o Batu, é o Batu, é o Batu, não sei do que ela vem aqui pro Batu Pensando que os cria é bobo, mas é que tá de verdade Passa no barbeiro, deixa o meu corte na regó porque é mais tarde Eu quero tá suado O Batu não subiu, tá de verdade E você desceu, tu tá na barra O meu família dá justi O barata tá longe, tu sabe Ele te mede, mede, mede de verdade 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 Bota, 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 bota o meu cito Bota, 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 bota o meu cito Um patateque, um patateque, um patateque que eu machuco boom Biba, bota de quadro me arrebenta Me machuca, me maltratar Me esculachar um patatau filha da Swcfi свет, um patatau filha da Beboba, bota de quadro me arrebenta Vem caralho, mora nessa Vé assim, v копo, alixem Sua puta, eu sou pequenininha, ela da roja da de Mas no batom, tu olha e chupa No batom, tu olha e chupa Vem caralho, mora nessa Vem caralho, mora nessa Sota a puta, eu sou pequenininha É do amor Olhe chupa Vem caralho, mora nessa O pata tá que te machu, pata tá que te machu Ta o bató, olha a chou Traffic com o bató Olha a chou Cubató da chou Vem mulher vêm pro bató Cê t chairi na saba Vem mulher vêm pro bató Cê t правi Vai filha da puta! Vai por uma minhas Matos Me bota é pessoa que me pfolia Da minha pistola Vai vai tá tudo Vai 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 Saca tudo, saca a gostosa, 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 saca a gostosa Vambora, vamo nessa, ai caralho, bagulho tá de verdade, vambora, vambora, vambora Veste, veste, ó, ai caralho, as piranha trepa, mas a Glock não, as piranha trepa, mas a Glock não Vambora, 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 vambora Veste, ó, veste, ó, veste, ó, mas que buceta apertadinha, mas que novinha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quarto na piroca, vambora, vambora, vambora De quarto, vem, vai te chamar, e cara A K47 é o corte do homem, do brasileiro a israelense Antes de vir pra base, tu fica de canto, tá dois minutos, olha, tu parede E se tu botar no batom, é só sucatão As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não Bota a cara no beco, pra tu desquece Mas as piranha Desce, piranha desce Os amigos vendendo a fila, mas a gente quer As piranha, a terça, é, piranha treta As piranha, a terça, é, piranha treta Ela sabe que hoje tem e falou que vai botar Mas ela veio pro batom, ela tem a intenção de usar Só que o mais impressionante é que ela vem de lá Vem você te ama, vem você te ama Sentar na pioca, 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 sentar na pioca De quarto amiga, que isso mais grave De quarto, de quarto, de quarto Marca lá no Instagram, bota a mão no joelho e isso De quarto, desce, desce, desce Ai caralho, vem, 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 faz que delícia, caralho Amor, amor, vem, 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 bota a mão no joelho De quarto, de quarto Hoje tu vai fuder com os pitbull do John E que elas que faziam, patata que convocou Elas que o batu, não pega a visão Privado, então brota, tão brota Assim vou vizá, as ptk que te pega de lá Tuca baça, o luog te pega de lado Te amo viagem Brota, o Johnny te pega por lado O pai, o rancar, toca baça O PN, é de pega de lado Então brota, tem peito que te pega de lado RRN, rancar, toca baça O luog te pega de lado Então brota, o Johnny te pega por lado O pai, o rancar, toca baça O PN, é de pega de lado Então brota Puxa meu cabelo, me chama de puta, ela tá com a cara Me bota, me bota, eu quero, eu quero fuder Me bota, me bota, me bota Me bota, me enfia, piroca, me enfia, piroca Me bota, me bota, me enfia, piroca, me enfia, piroca, me enfia, piroca, me enfia, piroca Eu sei que elas querem fazer amor, batata que convocou Elas pro batu, então pega a visão, deixa no privado O cara do alô sem janta, é a família de goi, de mutar em casa O cara do alô, me enfia, piroca, me enfia, piroca O cara do alô, me enfia, piroca, me enfia, piroca O cara do alô, me enfia, piroca, me enfia, piroca Olha só, olha só, só quem tá entediado nessa quarentena pega a visão A o MC Gordias, olha que tá foda, viagem Tá por reto de cria, por reto de cria Netflix, pipoquinha, baseada Nessa quarentena era tudo que eu queria Nessa quarentena era tudo que eu queria Ai, ai, novinha Ai, ai, vim aqui no baile do batom Eu vou fuder essa c*** Ai, ai, novinha Ai, ai, novinha No baile do batom Então, baile do batom Então, baile do batom Vamo nessa, bebê, vamo nessa, vamo nessa Só pra quem já curtiu, bailão do batom Vessi meu, vessi, vessi, vessi Vessi, 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 vessi Vem, 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 vem Alô, queridim Então, baile do batom Ai, ai, novinha Ai, ai, novinha Vim aqui no baile do batom Eu vou fuder essa charaqui Ai, ai, novinha Ai, ai, novinha No baile do batom Vou engressar essa charaqui Me bota, Me bota, Me bota, Me bota E me fia piraca Me fia piraca E me fia piraca Me bota, Me bota, Me bota, Me bota E me fia piraca, Me fie piraca Ela possível lá que cor Ebola toda gostosa Ditófia na tua cara Tu ligando, ca sa mina gosta E tal bro ro conno någonting Tá, toma a cacete, você dá cacete, você dá caceteI Tô botando nela, tô poncando nela, pra saca a boca da no barraco da favela Babo reto de cria, babo reto de cria Netflix, pipoquinha baseada no nascente Essa garanteira era tudo quem queria Essa garanteira era tudo quem queria Olha só, olha só, olha só Chama tua amiga mais safada Bota ela no meio da roda, isso No meio da roda, chama ela Faça empanhada, amiga Não fica acanhada Vem, 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 assim Chama no meio da roda, chama na rodinha Vai caralho, chama ela, chama Isso, bota a mão no joelho Fica de quarto, para na posição Hoje tu vai tomar, amiga De quarto, de quarto, de quarto Vem, 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 vai Bate na xereca, vai caralho Vai, 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 cai com a xerequinha Que o bonde tá te assistindo Vai, vai, cai com a xerequinha Que o bonde tá te assistindo Vai cair no caxereca Só uma sentada na xereca dela Vai cair no caxereca Na pirapa, por amor Vai cair no caxereca Na pirapa, dos amigos Vai, 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 filha da puta Vai, vai, filha da puta Ela só tem 15 anos Só tem, só tem 15 anos Dentro do quarto, escuro, quero ver se tu é oermo Vai, caralho Ai, caralho Chupa a mireshera aqui Deixe-me Chupa a mireshera aqui Olha só Chupa a mireshera Leve ela pro escurinho Era aqui Deixa-me Chupa a mireshera aqui Olha pra cara dela com cara de safado Chupa a mireshera aqui Olha pra cara dela e fala assim, ó Chupa a mireshera aqui Deixe-me Amiga Abre as pernas e relaxa Tu vai tomar, véi Toma, vem, vem, vem Eita, carai Toma, pô Vai, filha da puta Vai, filha da puta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Abre as pernas, abre as pernas Toma, pô, poderia ağlar com a troca da hora Vamo nessa, vamo nessa Vem, cara Verdadeira e única aqui Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem, cara Vamo nessa Com fonte tô te assistindo Vamo nessa! Eu caí no caixão de canapira Com a tuzza de canapira Vamo nessa! Vamo nessa! De quatro! De quatro! Bota a mão no joelho! Isso! Canapira! Ai que delícia! Come! Coração do amor! Vem caralho! Vamo, amor! 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 Vai no batô! Vamo, amor! Vamo, amor! É Capacabra! Vamo, amor! É Vitinho do batô! Vamo, amor! Vamo, amoura, bebê! Vamo, amoura! Vamo, amoura! Vamo, amoura! Olha, ainda marrou em você Vamo, amoura! O que você tá me fazendo te falhar? Vamo, amoura! Pelo seu olho, deu pra me ver! Eu me reconheço nessa daqui! Dá! Mas o teu pensamento me esconder! Vamo, amoura! Que te faz sorrir, te faz perguntar loucaz Enrolando o baleado, deixa bem amor Não se friva, fica bem mais uma vez Fica aqui mais uma vez, fica aqui mais uma vez Fica aqui mais uma vez, fica bem te dar o trato Fica aqui mais uma vez, fica aqui mais uma vez Fica aqui mais uma vez, fica bem te dar o trato Solpetida pistola só pra ci celebrations Vou passar cag怎樣 nele Vou passar caglock nele Vou passar caglock nele Só pra ci США mulher Solpetida pistola só pra ci Sehr 싫单 Eu vou roçar o pedido da pistola só pra te citar Mulher e pro Batom Esse quarto, a vida de cara Amor Tô Ataca, você ta na vaga Eee cara Ataca, você ta na vaga Ataca, você ta na vaga Moleco e perninha, tudo nosso Vem com a Perninha vem jogando na check vem jogando na check vem jogando na check vem jogando na check vl shank gay?! que insecurity!! Renan e Natal É o patata Diet okay Vamo nessa Isso tá tá isso Turkey Rot Egypt allep 170 generally Sem 70 Chamam de doido porque acelera essa porra Vem com a buceta na tropa toda Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Porra Donat porra Donat porra Donat porra Porra Donat porra Donat porra Donat porra Vai Toma, 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 vai Toma Vai tomar na tropa toda, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai Ôh oh ohおh million 117 Ôh oh 100p Ôh oh 130p Ôh oh ôh 170 Ôh oh 100p Ôh oh oh Ôh se diz pra você Você diz por isso é um homo Você diz por isso elas em mim E do nada sumiu no bailão Por favor, encontre essa menina Anuncie o nome dela na equipe de som Ao procurar de manhã chega a notícia Ela tava sentando pro chefão Não quis ir embora, discutiu com suas amigas E mandou de seu copão O patatá mexeu com essa menina No soul de cloude ela escutou seu som Foi arrastou ela pro baile dos trafica E penotiza dela, fudeu com o chefão Foi no pato, ela desceu com o cesso Marca lá no Instagram Vem, vem, vacio Bota a mão no joelho, fica de quarto A mulher que tiver disposição Bota a palma da mão no chão, vai De quarto, de quarto, vem, vem Seu copo, saiu com o cesso Seu copo, saiu com o c masculinão Foi no patô, ela desceu com o bucetão Pô no bator ela deu seu grupo o setão Jogou na cara do moleque que trafica Jogou na cara pro menor da funkção Jogou na cara do moleque que trafica Jogou na cara do moleque que trafica Ela se desgaste Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, tá tá foda, o MC Godinho, tudo nosso viado, vambora Bota na boca, bota, bota na boca, bota na boca, a partir de agora vai começar, vai tacar Ritmado, ritmado, muito ritmado, entra a caralho Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamoyear Ritmado, 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 vem cá Aquilo no baile do batom, é baile de ser, aqui no baile do batom, é baile de ser Mas, ô piranha, ó piranha, ó piranha, assadinha, das cilíbps que eu hier dass cilv, vai beber, vai beber Hoje é DJ patata, vai enguiçar você Hoje é atrapado o batom, vai enguiçar você Hoje é DJ patata, vai enguiçar você Eu gosto, gosto que machuca, eu gosto que tu soca Dá tapa na minha bunda fazendo meu cu de chota Vai no meio do amor, só para quando tu goza Soca, 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 soca Dá tapa na minha bunda fazendo meu cu de chota Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Dá para o LJ em quem, seu monstro Vale do Batu, vale do Batu, vale do Batu Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Ê carralho, você eu adei Vai arritmado, vem carralho, saca foda Vale do Batu, não tosse Vale do Batu, vale do Batu Vale do Batu Vale do Batu Vale do Batu Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Ê carralho, vem assim ó, vem assim ó, vem assim ó, vem assim Fico lembrando tu rebolando Ai carralho, vamo lá, vamo lá Vem assim ó, essa tá foda O patata te pega firme De foda e sem dó Estoura tua xereca, pique martelo do dor Loica, vamo nessa, vé Vale do Batu Vale do Batu Tá de óculos, viado Vale do Batu Vem Vale do Batu Vale do Batu Isso aqui é o Batu, é o meio da putaria As novinhas descem e sobem, muito louca de balinha Isso aqui é o Batu É o meio da putaria, as novinhas descem e sobem, muito louca de balinha Fico lembrando tu rebolando De quarto, amiga Que isso Completamente tu sentando Isso aqui é o Batu Mas, pra matar a saudade, eu fico lembrando tu rebolando Papo reto de cria, papo reto de cria Netflix, pipoquinha, baseada em porcentinha Nessa quarentena Oi, era tudo que eu queria Nessa quarentena Melhor forma, né? É o que eu queria Ai, 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 novinha No baile do Batu Eu vou fuder tua xereguinha Ai, ai, tozinha Ai, ai, no baile do Batu Vou indissasar xereguinha Fico lembrando tu rebolando No baile do Batu No baile do Batu No baile do Batu Fome! No baile do Batu No baile do Batu No baile do Batu Coração do amor Para do Batu Para do Batu Pra finalizar do jeito certo Pega a visão nessa daqui Puxa no cabelo, me chama de puta Dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta, você me machuca Caralho, que tanta loucura Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Bota a base Me bota, me bota, me bota, me bota Me enfia a piroca, me enfia a piroca, me enfia a piroca Ela vem de quatro Ela vem de quatro Ela vem de quatro Vamos nessa, vamos nessa Pra finalizar do jeito certo Breve em breve Sete Bic Saldo 006 Vambora, amuneza, amuneza O MCML é salta foda, me ando Vem, vê assim, ó, vê assim Ai, caralho, salta foda Quer jogar pra tropa do bator Se prepara pra sentar Hoje no bator que vira rei O famoso baile do patatá Patatá leva a vida de cheio Tropa do bator que tá rica Se prepara pra sentar Se prepara pra sentar Vamos nessa, vamos nessa Esse é o bator que comanda é o patatá Prepara pra sentar Se prepara pra sentar Esse é o baile do bator que comanda é o patatá Trem bala, trem bala, trem bala, trem bala da puta Trem bala, 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 trem bala,